O que tu atirou lá em pipeline foi um amigo meu, a do squad, não foi nem eu não. Deu que te matei. A geral metendo bala aí correndo atrás, aí assim é fácil, né? Com ajuda é fácil. Não, mas tu foi burro, tu atirou, aí tu matou a sua posição e tu correu. Ô bravo, ô bravo. Não era pra ter atirado ali não. Tô louco, chegou de burro, velho. Tô escutando o bravo não, hein? Tu tá me ouvindo aí? Né, mano não to c***, mano não me tiro não p***. Agora sim. Ele foi o oito não foi burro ali mano, não era pra ter atos não. Tem que fazer e não é verdade? Tu toca! Tem que praticar muito, é o mano? É o outro brother? Ué, 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 ué. Ué, ué. Olha o dé, ué. O que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu quero muito. Que que é bonito. Que que é bonito? Que que é bonito. Que que é bonito? Que que dá ali? Que que dá alavarão, mano? O que é bonito? o cara não é escutado tem um monte de gringo aí e tá muito baixo aí tá ouvindo e tá bem embaixo aí e não tá bugado coloca de novo e eu tô vendo tô vendo é bem embaixo e aí pula pula o que eu consigo ia matar ele de dor e você vê gente aí O bravo, o santo disse que a gente tava pilotando ele naquela hora que me mataram, era o amigo dele. Não, amigo era o cara do que manda. Aí quando me acharam, eu meti bala e corri, né? Aí disse que só me achou assim, que já viu isso, bravo. Depois que me acharam, foi que eu meti bala. Não, aquele cara lá, amigo do santo, tava estranho. E antes de me atirar, como é que chegaram em mim lá? Depois que eu viajei, é, é, os caras já foram direto. Foi direto em mim, é um meti bala. Mas eu vou falar uma coisa, bravo. Tu vacilou ali, não era pra ter vindo de boca com o Jelly, não. E nem foi tudo de FHJ, só que foi o Correa lá que tava de FHJ, ou sei lá como. Não, o Correa tava de hack. Ele deu um tiro no FHJ, e o Correa tava de hack, e estourou o helicóptero na hora. Ele pegou. Eu vi depois o vídeo. Aquele Correa tava de hack. Aí o bravo. Aí o bravo, todo mundo se lascou. Aí o truto aqui, toda partida, sem falar nada, só que tô. Aquele Correa lá não tava puro, não. Truto é amigo do dedo. Ah, era o Correa que ficou, que fez 15 baixa lá no, lá no squad. Correa hack aquele cara lá. Caramba, mas isso é sacanagem, mano. Eu não, eu tava jogando pertinho dele lá, cara. E tava jogando no squad, juntinho, né. Não tava separado, não tava rushando nada. Ó, uma mecha aqui, quem quiser, ó. Ele pode usar de hack, mas eu não senti nada de hack, não. Ah, você não viu essa. O Atrox, você falava que não era hack? Foi expulso, a line dele foi expulsa do negócio, por uso de hack? O cara é hack, mano. Tem a galera suspeitando. Ele foi expulso o quê? A galera suspeitando? Pode ter certeza. É porque tu nunca jogou competitivo, bravo. O competitivo que eu jogava. Ah, o competitivo que destruíram. O competitivo que os hacks destruíram. Que não tem mais, porque os hacks dominou. Legal. Nem quero jogar esse competitivo aí. Isso eu tenho. Pronto. Ixi. Esse competitivo. Eu preciso desse jeito que tu vai jogar competitivo ou nunca? Nunca vou jogar, nunca. Eu não jogo por opção. Capacidade eu tenho pra montar um time competitivo, você sabe disso. Eu não monto porque eu sei que eu vou encontrar um monte de trapaceiro. Quantas vezes eu já não falei isso, Luquinha? Que eu não jogo... Por que que eu não jogo o X-Treno? Nunca quis jogar o X-Treno? Quando eu treinei vocês aí, ó. Comecei a treinar vocês aí. Vocês começaram a participar do X-Treno. Quantos X-Treno vocês não trouxeram? Quantos X-Treno vocês não ganharam aí? Os caras do BRB aqui? Quando começaram a participar? Fala aí, Santi. Não, ganharam vários aí, filho. Não ganharam, né? Os caras começaram a participar em dupla aí, ó. Lagado. Caiu. Parece que caiu. 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 Caiu aqui, parece que foi um servidor, hein? É, nós percebemos. E no outro lado lá, tá mandando mensagem aí. Ah, mano, eu não sei, cara. Eu não sei quem que usa hack, eu não sei. Eu sei, velho. Eu não, então? Eu sei identificar, porque eu já... Eu já analisei os problemas de perto. Meu cunhado usou todo. Você entrepelou com os amigos hack pra dois matarem. Meu cunhado usou... Meu cunhado usou... Eu não. Por um ano. Eu, aliás, aliás, olha. Agora no X1 justa, é só eu e tu sai. Tu perdeu, hein? No X1 justa. Não, pô. Eu sozinho e tava eu sozinho lá, hein? Cima lá na casa. Não, tava até o Luquinha, viado. Me tava lá embaixo, velho. E aquela inquérito lá? Vou te falar uma coisa. Quantos participantes tem no X-Trainer até agora? Nossa. Vixi, eu vou lá pegar já. Fala. Ah, mano, mas ali é pouco. Tem um de 10 por aí. Entrega aérea chegando. Tem que mandar uma mensagem no privado pros caras, mano. Pô, mano, é falando mal assim... Ô, tá ouvindo, Itron? É, pô. O é do Lex aí, ó. O que é o da Netrix aí, o que humilhava as pessoas aí. O é do Lex. Ele na partida, bravo. Ah, é? Eu acho que tem um melhor, os caras que é mais noob. Ele trouxe os caras, conhece todos os caras. Não conheço ninguém, velho. É, porque tem que assistir o X-Trainer, bravo. Como tinha, né? Eu vou assistir, né? Ah, eu não perguntei a por mim. Eu não perguntei a por mim. Você achava um deus, bravo. Você achava um deus, esse é do Lex aí. Eu não perguntei a por mim. Vou pegar 12 nessa. Quero matá-lo ele. Entrega aérea chegando. E qual tem ninguém atrás de nós? Vamos encarar então, porque vai estar dele, então. Tem, tem. Vai estar de... Ô, bravo, se tu matar ele... Se tu matar ele, se inscrever no teu canal. Não, eu não perguntei... Rebenta, rebenta, rebenta. Deu pare, teu pare. Deixa o cara. Não dropa, não,ạ. spacecraft não, dropa não. Vamos pegar a und steht ao verme então. Vamos BBC. Pra se inscrever no teu canal, bravo, pra tu ver o que ele diz. Aí, uns caras de a pé. Tá muito bravo o local aí, bravo. Muito baixo, quer dizer, muito baixo. Como é que eu tô falando baixo? Muito bravo. Meu filho tá dormindo. Do fundo, coloca de novo, faz alguma coisa aí. Alguém tá botando de placa? Não, não. Isso, eu estou sem. Bora, bora, bora. Placa gorda aqui, ó. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora A zona de zona desclarecida Tem granada Tem granada não, estou ruim de loot aqui Engageando os inimigos Você foi ruim Entrega aérea chegando O cara gastar bala A Pegar um drop logo Já está com as duas armas Já está com as duas armas Duas armas já? Ah é mesmo É mesmo É tudo doido Caralho doidão Sem mod aqui E eu sem bala A gente pode lootear ainda Dropa nesse cara aí Dropa, dropa, dropa Atacando os inimigos Atacando os inimigos Atacando os inimigos Ele não matou Olha que mentira O cara está rolando lá de lado Ele está destruindo o inimigo Trapa, deploy Trapa, deploy Tem cara com medo Pega no cover Não vai Santos Você está rushando velho Tem que pegar tag aos caras velho Não, não é mentira Trapa, deploy Trapa, deploy O cara está xingando aí Eu vou rir Aérea aérea O cara reformador no L Aqui ó O cara reformador no L O cara reformador no L O cara reformador no L Tem que ficar Aplausos Então Por que? O cara reformador no L O cara reformador no L Está rendido aí Quanto? Muitos O que? O que é que? O que é que? O que é que? Do que? O que é que? O cara matou Deve ser Aérea Naí Nadal Por que é que 90% a gente vai morrer? Não podemos ficar nesse licor! Calma, 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 calma. O Luquinha pulou. É o telereformador, Luquinha. Como está aí, Luquinha? Treta? Tem aqui comigo, tá quase. Eu quase estou escutando o bravo, hein? Vamos evitar a treta aí, Luquinha. Treta e vamos? Quase aqui. Agora os caras, tem ele aqui no Massacal. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tá levantando. Vamos dropar, vamos dropar, rapaz. Chega dropando, chega dropando. É o porco. Entrega a área, senhor. Ele deve. Ele está no carro aqui, ó. Ele está na casa, ele está na casa. Peguei, peguei o do carro, peguei o do carro na granada. Eu na casa, eu na casa aqui. Nada. O que não? Eu estou aqui, o que eu matei aqui, estou. Eu vou atacar e scanar sucessivamente. O seu parceiro vai voltar à batalha quando o próximo flight de revivir chegar. Eu não sei nem o que eu matei, hein. Alguém tem o placar. Eu sei que estou, foi bem esse... Estava chegando ali. Eu dei o cara que eu te falei, bro. Mete o bala, mete o bala. Estou de pôr. Estou de pôr. Estou de pôr. Segundo. 1 Vá e os pqd caindo lá, os pqd caindo lá! Você viu o pqd caindo lá na frente? Está em saco, né? É, olha lá. Está caindo vários PQD. Vamos pegar o Raia aqui. Está botando na pega o cara. Vamos nos posicionar. Tem Sniper, eu vi. Em cima, Sniper. Em cima, lá. O cara falou que parou ali, ó. De frente comigo aqui, ó. Deploi. 90, 91, 92. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Na cover. Vamos pegar esse drop aqui. Vamos sair aqui em cima, ó. Tem um Sniper aí, ó. É bem... é do Lex, né, Brabo. Filma a escape. Encosta, encosta. Pega o drop e recua. Cadê esse cara, mano? Usa essa negativa aqui, ó. Liga, esquerda, esquerda. Não, está mudando. Bota. Recua, recua. Pega a negativa. Vamos usar essa negativinha aqui, ó. Que está linda, ó. Fica aqui. Aqui, ó, comigo. Tá frente. Tá. Ó o cara ali, ó. Cuidado que a esquerda vai ter, a direita vai ter aí, ó. Derrubou um lá. Cuidado a direita. Sniper, 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 Sniper. Direção drop. Segue eu, segue eu. Não vai em direção dos caras, tem outros quadros. Lá em cima, tá lá em cima. Lá em cima, tá lá em cima. Segue eu aqui, ó. Lá em cima da tua frente aí, bravo. Lá em cima da pedra. Tô seguindo aí. Opa. Vai de bocão pra ele, tá indo de bocão, hein. O que é? O que é? O que é? Cadê o team? É, eu tô querendo o team, aí atrás, bravo. Eu tô querendo a squad aqui, eu não tô achando. Opa, me tomei. Ah, na casa. Boa. Vamos segurar as posições aqui. Tem mais, tem mais aqui, é por aqui na pedra. Na casa, na casa. Vamos marcar na casa aqui. Em cima, em cima, em cima. Morri. Morri, morri. E varou a pedra aí, ó. O cara varou a pedra. Vem. Tô carregando. Médico, médico. Vim da igreja. Nada menos. Pusat. Que é mais esquerda, sei lá. É a pau de rocega. Wale, filho. Então louco. Calma, calma, calma. É nóis, é mais um. Só mantém a nossa posição. Fim da... E...